O SBT leva diversão e informação para cada cantinho do Brasil. E o povo alagoano, ligado no SBT, tem todo o meu carinho. SBT, a cara do Brasil. Gente, muito feliz e emocionada de estar diretamente aqui no Camarote Brahma, na Ex-Moraçaduba, no primeiro ano. Gente, que festa maravilhosa, que camarote organizado, ainda mais, show de Anitta! E aqui do meu lado, o Amébio, Camarote Brahma, remessando esse ano. Mais uma vez, eu acho o Camarote Brahma, mais uma vez, um evento incrível. A Ex-Moraçaduba vem de novo, bombando demais, show de Anitta, está incrível. O Camarote Brahma é o melhor lugar para assistir o evento. Estamos aqui, Brahma, SCT, a Ellen, bombando, estamos no contínuo de novo. É isso aí! 50ª em Foraçaduba! Vem, vem, tem muita gente bonita, olha aí! Essa menina é longente, está demais, vem pra cá! Muita gente bacana, muita gente bonita, em 40ª em Foraçaduba, hoje, com a presença dessa linda, maravilhosa, Ellen Cesarosa. Você viu, gente, olha, deu tempo de eu customizar minha camiseta, tu queres? Customização, olha a camiseta! Posso tirar, pessoal, vê? Olha, ficou lindo, né? Minha figurininha está tarde, arrasou. E, realmente, vale a pena, né? Você se produzir toda pra estar aqui com essa galera linda, com esse camarote super animado. Essa festa, gente, pega, sim! Desde que eu fizer aqui, eu fui muito bem recebida. Então, hoje, eu fiquei reclamando. E quero ficar mais, quero ficar até o fim. É isso aí! E é mesmo! Esse camarote esse ano arrasou, camarote, maravilhoso! Eu acho que o camarote, ele veio porque ele vai se merecer a festa. Eu venho do velho do espaço de dentro, porque todo mundo que está lá com esse velho do fim de estar aqui, quem está aqui, agradece demais e está no melhor espaço também. Está aqui o melhor jogo da noite. Então, eu acho que é incrível a gente estar num momento de comemoração, né? Que é a Expo, mais uma vez, voltando com a parceria com o Brahma. Mas, acho que, pô, não tenho nem o que falar. E é sensacional estar aqui com vocês. E a noite promete, gente, porque tem Jorge Matheus ainda hoje! Tem Jorge Matheus! Olha, super esperado como a Anitta. Tem Jorge Matheus que eu amo, são meus amigos. Então, vamos até a Raiosol! Uhul! Tchau! Tchau! Tchau!